Você conhece o programa Mais Pasto? A coordenadora do Senar explica como funciona o programa que tem beneficiado muitos produtores rurais em Alagoas. O programa Mais Pasto é um programa que fala sobre o manejo de pasto sustentável, onde nós estamos com ele ativo desde 2014, do começo de 2014. Em Alagoas, o Senar já encerrou oito turmas do programa e atendeu cerca de 200 propriedades. E o programa Mais Pasto tem uma duração de 15 meses. Os três primeiros meses, os nossos técnicos de campo utilizam para fazer o diagnóstico dessas propriedades, que o perfil do produtor que entra no Mais Pasto é diferenciado. Ele é um produtor de médio a grande porte, com propriedades que precisam estar localizadas no estado de Alagoas, com até 400 hectares. Então, nesses 15 meses, além do diagnóstico, o produtor vai receber todo mês visitas personalizadas com o seu técnico de campo, visitas bimestrais do nosso consultor master, que é o André Sório. Ele vem de Brasília para cá. E nesses encontros bimestrais, nós fazemos o que nós chamamos de microaulas, que são momentos onde o André traz a inovação, falando sobre diversos temas, como aplicação de calcário, de nitrogênio, manejo de pasto, cercas elétricas, proteção de nascentes. Para ter uma ideia, desde o início do programa Mais Pasto, em 2014, até agora, em 2020, foram protegidas 875 nascentes em todo o estado de Alagoas. Então, é um programa inovador. O rebanho do estado também aumentou em 15 mil cabeças. Então, é um programa muito inovador, que traz sustentabilidade, visando também o lucro do produtor. E nós estamos começando o ciclo 9 agora, e temos também o Mais Pasto nível 2, que para entrar no nível 2, obrigatoriamente, o produtor necessita ter passado pelo nível 1, aprendido todas as técnicas de manejo de pasto, e a fase 2 é mais voltada para a parte mais administrativa do seu negócio. Nós focamos no Mais Pasto, com a pecuária de leite, corte e ovino-cultura. Para mais informações sobre o programa Mais Pasto, entre em contato com o Sena Alagoas, através do telefone 3217-9826. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu gostei e de compartilhar o vídeo com seus amigos. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreva no nosso canal. E para ficar por dentro de mais conteúdos, siga nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais!